Tu assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Você é mais do que sim, é mais que vencer É mais que esperava, baby Sou feliz, agora não dá um paixão Embora a criança Vamos ver, saudades, não vai embora Vamos ver, saudades, não vai embora Já chuva Vamos ver, saudades, não vai embora Vamos ver, saudades, não vai embora Quando a noite cair o som Te levará algum sonho